É talvez a casa mais emblemática no que toca a doces do Freixo, os tradicionais do Marco de Canaveses. Agora ultrapassou a fronteira do município e abriu um novo espaço no concelho vizinho de Penafiel. Agora temos este novo espaço aqui em Recinhos, em Penafiel, tem meio ano mais ou menos, para tentar explorar mais o negócio. Um novo espaço numa história antiga. Um negócio familiar que vem dos meus vizavós. Isto vem do ano de 1819 e depois tem passado de geração em geração. Isto era dos meus pais, agora é meu e dos meus irmãos. De geração em geração, também passam os segredos. Os segredos dos doces, exatamente. Só que como os segredos são a alma dos negócios, não se pode sequer filmar a produção destes doces. Exatamente, pelo segredo mesmo. Na produção tem coisas que nós não queremos mostrar, não é? Se é segredo, é segredo. Não há forma de dizer. Não há forma de dizer, exatamente. Segredo é a alma dos negócios. Exatamente, é isso mesmo. Sem acesso à sua confeção, ficamos a conhecer os produtos finais. São as fatias do Freixo. São estas aqui, onde leva a composição de só ovos, açúcar e farinha, nem nada. São as chamadas fatias do Freixo. Fatias do Freixo, exatamente. Por exemplo, no Mar Canavenses, quando há aqueles fins de semana gastronómicos, esta é a sobremesa oficial. Oficial, e a sobremesa oficial de alguns restaurantes do Mar Canavenses. Às mais históricas fatias do Freixo, juntam-se outros doces, também com tradição. Chama-o rolo de gema ou cabacas, onde tem um tamanho maior e um mais rosé, de uma miniatura. Os ingredientes são mais ou menos os mesmos. Exatamente, o ovos, açúcar e farinha. Aquele pão de ló, há aquele pão de ló tradicional que nós fazemos também, mas não está aqui exposto. E este é um pão de ló que fica mais úmido, é um pão de ló úmido. Mais parecido com aquilo da zona do Ovar. Exatamente. Este não é tão tradicional aqui nesta zona, não é, Feijão? É, é. Não é mais um outro que o buraquinho, não é? Aliás, desde sempre, desde sempre, a casa dos doce Freixo sempre fizeram esse pão de ló. Então, há 189, 190 anos. Se calhar a Ovar é que veio buscar aqui. Há tantas. Há também queques, bolos de chila e o produto com mais saída, os biscoitos da casa dos Lenteirões. São os biscoitos de milho, nos amanteigados e os do coco. É tudo produtos naturais, não leva conservantes nem corantes, nada disso. Leva só ovos, açúcar, farinha, margarina, são de milho, porque leva farinha, milha. Aquilo conserva-se durante cinco meses, porque está fechado em vácuo, fechado, conserva-se. Mas não leva nada de conservantes nem de morantes, nada, é tudo natural. Os tradicionais biscoitos são vendidos para grande parte do norte do país. O próximo objetivo da casa dos Lenteirões é abrir também um novo espaço de venda na cidade do Porto. O próximo objetivo da casa dos Lenteirões é abrir também um espaço de venda na cidade do Porto.